Em meio ao ápice da pandemia causada pelo coronavírus em Barretos, a Prefeitura, na pessoa da Secretária Municipal de Gestão Estratégica, Graça Lemos, anunciou que se no combate à Covid-19 os números infelizmente são elevados, no combate à dengue, o trabalho realizado pela equipe do controle de vetores está de parabéns com uma redução de 230% de casos da doença, se comparando os meses de janeiro a março deste ano ao mesmo período do ano passado, com 37.313 imóveis visitados em menos de 90 dias, sendo constatados 3.603 focos, comprovados 1.671 imóveis com larvas do mosquito, enquanto que o trabalho de nebulização atingiu 1.838 residências, 231 imóveis especiais, 152 pontos estratégicos e atendeu 54 bairros da zona urbana e mais duas comunidades da zona rural com ação de bloqueio com o carro fumacê. Porém, apesar do reconhecimento aos profissionais do controle de vetores, Graça Lemos destacou que a administração e a população não podem se acomodar e nem relaxar, pois senão podemos ter outra pandemia, inclusive concomitantemente a Covid. Por isso, nos próximos meses já deverá ocorrer o retorno do arrastão com os caminhões. Os números são muito favoráveis, mas nós não podemos baixar a guarda. É hora de trabalho, de conscientização e de prevenção, porque Covid com dengue é terrível. E nós temos perdido muitas pessoas, muitos amigos, estamos assim muito tristes e não queremos que isso piore. E por isso, essa dedicação intensa ao trabalho com a dengue, para evitar que a nossa população sofra ainda mais. Nós temos que fazer a nossa parte e temos feito. Foram comprados inseticidas, as bombas foram arrumadas, as IPIs, que são os uniformes, estão agora dentro das normas. E nós estamos com uma equipe engajada nas ruas, visitando as casas e as residências. Está o fumacê aí, a gente já tem um trabalho ao longo do ano, que inclusive é o arrastão nos meses de junho e julho. Mas nós temos que contar 50% com a colaboração da nossa população. Porque lá dentro da casa de cada um, tem que ter esse olhar cuidadoso para os pratinhos das plantas, a vasilha de água dos nossos animais, as nossas calhas, enfim. Cada detalhe tem que ser olhado com muito cuidado para que não vire um criador. Graça Lemos anunciou ainda que a administração, contando com o engajamento da população na luta contra a dengue, irá promover uma campanha de reconhecimento e premiação com sorteio de brindes para as famílias que mantiverem suas residências sem focos do mosquito transmissor da dengue. Ao invés da punição, porque já é uma experiência de 20 anos atrás, quando debilamos uma epidemia de dengue, trabalhar com a premiação. Aquelas casas que forem sorteadas, vai ter um sorteio pelo número das casas, pelo bairro. Nós estamos estudando da melhor forma para que seja sorteada a residência e chegando lá, não tendo nenhum criador, a família vai ser presenteada com um mimo. A secretária se fez acompanhada dos funcionários do controle de vetores, tendo a coordenadora, Cristiane Parreira, comentado os números da dengue em Barretos e as ações de combate, além de pedir à população que receba os funcionários do controle de vetores, tomando todos os devidos cuidados e que denunciem quem não estiver colaborando. Hoje nós temos 219 notificações, casos suspeitos de dengue, sendo 12 casos somente confirmados. Em relação ao ano passado, a estimativa é de 230% a menos. Nós estamos trabalhando Barretos todo e qualquer problema pode entrar em contato com a gente. A gente está à disposição da população para dúvidas, reclamações, estamos abertos a isso. Ao final, foi informado pela agente de vetores, Ana Cláudia, que o bairro Derby Club é o bairro com o maior registro de doenças de dengue em Barretos, tendo ela citado outros bairros que também merecem uma melhor atenção dos moradores. Nós estamos com alguns casos no Nogueira também, no Los Angeles nós tivemos um caso confirmado para dengue e veio para a covid também, veio para as duas situações, tá? Então, tem que ficar atento com esses bairros. Obrigado. 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 Obrigado.